O meu presente E deixo o teu passado Naufragare No mar E deixo o teu passado Naufragare No mar do meu futuro Internamente Apaga Do meu triste Pensamento As minhas noites Frias Sem te ver E traz Uma primavera Em vez do vento Que vou Voltar à vida Para viverem E traz Uma primavera Em vez do vento Que vou Voltar à vida Para viverem Há quanto tempo Fomos Tão amantes Para inundar Para inundar O sonho Descredido Que vivemos Nossas vidas Tão distantes Que o nosso amor Que o nosso amor viveu Quase perdido Vivemos Nossas vidas Tão distantes Que o nosso amor viveu Quase perdido Mas já não há mais tempo Para chorar E hoje somos livres Novamente É hora de voltarmos Voltarmos a cantar O nosso grande amor A toda a gente É hora de voltarmos A cantar O nosso grande amor A toda a gente Aplausos 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 Aplausos